Olá minhas vaidosas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu sou a minha irmã, a Bianca Oi! E a gente vai fazer um desafio porque ela vai ter que me maquiar Então eu só separei aqui em cima dos meus produtos e ela vai ter que fazer a maquiagem completa no meu rosto, tá bom? Não sei se isso vai dar certo também Também não sei, mas a gente vai tentar Então é isso, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá conferir o vídeo Gente, eu vou colocar aqui um arquinho pra não sujar meu cabelo, né? Uma precaução, como eu sempre faço em todos os tutoriais pra vocês Então vai, começa! Gente, você vai começar Meu Deus, que agonia Vai logo Vai, Riquinho É pra ficar bem, né? Meu Deus do céu Irmã, que... que nasceu do pão e não sabe de nada Gente, eu não sei! Ela falou que eu tinha que passar as bases Tá, próxima Jesus amado Gente, os produtos vão estar no blog, tá? Gente, os produtos vão estar no blog 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 Tá parecendo um cimento Que eu tô fazendo Tá bom, chega aqui Estou cegando as coisas na minha cara Tá parecendo um cimento Então, né Tá tudo lanchando Meu Deus do céu Peraí Dá o like Que esse vídeo aí, né Tá, agora eu vou fazer a sombra Tá lindo Vai ficar bem bafum Tá, né Acho que vai ficar bonito Nossa Gente, tá muito bonito, né Não tá Próximo, Bianca Agora a sombra é mais clara Vai Nossa Esse cês é tão Tão duro, gente Tão duro, gente Tão duro, gente Uita, hein Tão duro, gente Tão duro, gente Tá passando dentro da minha boca por quê? Tá passando dentro da minha boca por quê? Olha, ela se saiu bem, né, que eu ajudei, né, na hora das dicas. Mas assim, a sombra tá com um jogo de cores, assim, lindo. O batom tá muito desenhadinho, nossa, olha lindo. No geral, no geral, ela foi bem, mas eu ajudei na pele. Não ajudou nada. Ajudei sim. Enfim, no geral ela foi bem, só deu uma borradinha aqui, outra ali. Aí quando eu fui tirar a borrada do rímel, tirou toda a base do meu nariz, mas assim... Sairia desse jeito? Talvez, né, mas é pra arrumar. Então foi isso, gente. Esse é o resultado da maquiagem, como vocês puderam ver. Achei que vocês saíam bem, né? Não ficou não, assim, quando eu pensei. Ainda bem que eu não coloquei uma sombra preta pra ela passar no meu olho, porque assim não ia dar certo. Ai, vai ser muito mais divertido. Deixa aqui nos comentários que tipo de maquiagem que vocês querem que ela faça em mim, tá? Gente... Que aí se for o olho preto, ela não vai dar muito certo, né? Deixa muito like, coloca preto, coloca preto, porque coloca nos comentários preto, 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 porque eu vou fazer uma linda aqui. Então tá bom, gente, é isso. Vai ficar muito lindo, vamos ver também! Júlia, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!